Presidente, a gente está terminando o programa, então vamos terminar com um assunto que essa semana realmente estava alinhada, realmente todos os atos alinhados, porque até o Corinthians ganhou, e fora de casa, uma coisa assim, meu Deus, eu fico feliz, fica sorrindo à toa. Não, não, todo mundo sabe que eu sou corintiano, todo mundo sabe que eu gosto de futebol, mas o Corinthians não anda bem das pernas, não anda bem das pernas, o Corinthians teve um momento histórico que o Corinthians tropeçou, eu acho que foi o momento da antidemocracia que nós tivemos no Brasil, acho que atropelou o Corinthians também, e agora voltou a ganhar, eu estou torcendo, sabe, que o Corinthians volta a ganhar, porque ele está perto da zona de rebaixamento, e eu fico muito angustiado cada vez que eu vejo o jogo do Corinthians, mas eu estou feliz, estou feliz, estou feliz pelo Brasil, estou feliz porque as coisas estão acontecendo, com muita tranquilidade, não precisa ter bravata, é só a gente ter muita tranquilidade.